Bom dia, bom dia os amigos ouvintes da Rádio Rural de Caicó, é um prazer conversar com vocês. Olha, nós estamos na prestação chuvosa, chuvas ocasionadas pelo vórtice cônico de ar superior, que está presente desde o final de semana, que causou boas chuvas nas james de Curutu, e que nesse princípio de semana tem causado boas chuvas nas james de Caicó, e de ontem para hoje tivemos acumulado em torno de 50 milímetros. E essas chuvas deverão continuar, porque o sistema está atrelado e já está atuando em parceria com a zona de convergência aqui na região do litoral. Aqui em Natal, hoje nós tivemos algumas chuvas já da presença da zona de convergência, igualmente está acontecendo na região do Ceará. Então a zona de convergência já está atuando antes do tempo previsto, normalmente atua no período de fevereiro a maio, e agora a gente está com a presença dela, intensificando aí a possibilidade de chuvas, tanto pelo lado do vórtice cônico, como pelo lado da zona de convergência. A previsão é que pelo menos até o final de janeiro nós tenhamos condições favoráveis de chuva. E as condições para o período chuvoso de fevereiro a maio, elas estão dia a dia melhorando, com o Oceano Pacífico apresentando um desfriamento, e o Oceano Atlântico Norte mais frio do que o Oceano Atlântico Sul. Essas três condições, elas indicam que esse ano 2019 nós poderemos ter boas chuvas aqui na região semiárida do Rio Grande do Norte. Além dessas três condições que você fala aí, esse período de pré-estação chuvosa com chuva, é também um outro indicativo de que poderíamos ter um inverno bom aqui na região? Não, a pré-estação chuvosa não é indicativo de inverno bom, não. Nós lembramos, por exemplo, 2004, que nós tivemos muita chuva nos meses de janeiro e fevereiro, decorrente da atuação do vórtice cônico, zona de convergência e frente fria. Quando o sistema parou de atuar, nós tivemos o período chuvoso de fevereiro, de março, abril e maio, com chuvas abaixo do normal. Mas pouca gente se lembra porque nós tivemos um ano em que todos os açudes foram enchidos em um curto período de prazo, em um curto tempo. Aí agora, Poderíamos ter uma situação parecida, esperamos que aconteça isso, porque os reservatórios estão necessitando de água, mas o que acontece agora, mesmo com a presença da zona de convergência, ele pode não ser um prenúncio de um bom inverno. O prenúncio de um bom inverno, nós estamos estabelecendo exatamente em cima das condições do Oceano Pacífico, que está resfriando, do Oceano Atlântico Sul, que está mais quente que o Oceano Atlântico Norte. Essas condições realmente, elas dão um indicativo de que as chuvas poderão ser em boa quantidade esse ano. Apesar de não estarmos ainda no inverno, de fato, alguns agricultores já se animam com a chuva. Quais seriam as orientações para os agricultores? Alguns deles, por exemplo, já iniciam o corte de terra. É um período propício para o corte de terra? E quais seriam as orientações? O agricultor, ele conhece os pormenores que existem na sua região, no seu ódio, na sua área que ele pratica a sua agricultura. Então, e a gente também, nós tivemos o mês de dezembro com chuvas, o desvio positivo e chuvas acima do normal no interior do estado. O mês de janeiro começou com chuvas acima do normal. Esses primeiros seis, ou sete, oito dias, já estão indicativos de chuvas acima do normal. E com previsão de continuar chuvas agora no restante do mês de janeiro. Provavelmente, com a posição da zona de convergência bem próxima aqui do nordeste, essas chuvas poderão continuar também em fevereiro, dando aí a garantia de que não faltará água para a agricultura estabelecida, ou que venha a ser estabelecida pelos agricultores. A orientação é que o agricultor que conheça a sua região, se o solo está úmido, está em condição de receber semente, uma boa condição de umidade do solo. Ele pode iniciar o seu plantio, principalmente utilizando culturas com ciclo precoce, existem aí culturas desenvolvidas pela Iparne, que possam dar uma garantia de colheita num curto, num menor tempo, num menor prazo, de 60 até 70 dias, o agricultor já tem colheita tanto de feijão como de milho. A meteorologia, Gilmar, já consegue prever, por exemplo, qual região do estado aqui terá um inverno melhor ou não do que a outra? Olha, com o inverno, com as condições plenas, favoráveis, todas as regiões têm até aquela condição normal de chuva. Chuvas maiores na região do alto oeste, boas chuvas na região do Ceridó, na região do Vaz do Açú, Mossoró, uma boa distribuição, porque a zona de convergência, estando presente e sendo alimentada com umidade do Oceano Atlântico Sul, você tem condição de propagar essa chuva e fazer uma boa distribuição, característico de ânimos normal, acima normal. Nós esperamos essa condição, porque é tudo o que tem indicado para essa situação aí, de que as chuvas serão bem distribuídas, e todas as regiões poderão receber uma boa carga d'água. Qual a expectativa para os reservatórios, por exemplo? Olha, eu estava dando uma entrevista anteriormente da Rádio CBN, e o ano passado, por exemplo, chegamos a uma recarga de 30% da carga máxima dos reservatórios aqui no Rio de Janeiro. E nós esperamos que, no mínimo, esse ano, a gente atinja 50%. Então, tendo uma perspectiva, hoje estamos com 20%, recolher mais 30%, nós teremos aí uma situação bem mais cômoda do que o ano passado. Mas eu acredito que a gente possa ter um pouquinho mais de 50% no final do período chuvoso de 2019. Gilmar, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, mais alguma informação, pode ficar à vontade. É, só dizer que a gente tem acompanhado as condições dos oceanos, a condição do tempo, a condição do clima, diariamente, e se tiver algumas mudanças significativas nisso, a gente passa para a imprensa e passa para o pessoal para que o agricultor não chegue, não seja pego de surpresa. A oportunidade de não ter até isso. A oportunidade de não ter até isso.